Música Bom gente, estamos aqui com mais um vídeo Merda no Ventilador 2 Pra vocês Isso aqui é merda no ventilador Não é putaria no zona não, irmão Não tá gravando, velho Voltando, gente Bom, estamos aqui com o vídeo Merda no Ventilador 2 O negócio é assim, desculpa ele Tirou a minha concentração Estamos aqui com o vídeo Merda no Ventilador 2 Pra mim expor pros consumidores de suplemento Pra as autoridades públicas Pros juízes, pro ministério público Pra receita federal O que é que está acontecendo no mercado Gente, o que eu gostaria de passar É o seguinte Muitas empresas que foram pegas adulterando Os produtos de suplementação As Oeis, Proteins, BCAs Simplesmente não se vê e não se ouviu falar Em qualquer tipo de punição Sendo que essas empresas estão Fazendo sonegação fiscal Essas empresas estão adulterando Produtos alimentares Entendeu? Estão enganando o consumidor E pra ser pego É simples Eu vou dar uma matemática básica Pro ministério público E pra receita federal Se vocês fizerem uma auditoria Nessas empresas que adulteram o suplemento Dos últimos 2, 3 anos Basta vocês pegarem A quantidade de whey protein De matéria-prima que eles compraram E a quantidade de whey protein Que eles venderam Porque se uma empresa Compra 10 toneladas de whey protein E vende 20 Alguma coisa de errado tem Então por favor gente Eu sei que Nós estamos em época de eleição Eu sei que muita coisa Ficou parada no congresso Mas Vamos continuar andando Vamos continuar galgando Vamos ver se a gente coloca Um pouco de moralidade nesse mercado Eu já avisei pro pessoal do vídeo Já avisei pro pessoal Os lojistas Pra se eles Simplesmente se policiarem Porque essas empresas farinheiras Elas só existem por um motivo Porque existe quem compra Se não tem o lojista Que compra um produto farinha Não tem pra quem eles venderem Então gente Por favor Vamos nos unir Vamos nos dar as mãos E fazer uma limpeza nesse mercado Não adianta você Simplesmente Pegar isso daí E deixar Adeus dará Não vai ter Não vai ter Não vai ter jeito Não vai ter conversa Com esse povo Eles só entendem De uma forma Ou simplesmente O seu produto Não é vendido Ou simplesmente Eles são punidos Ou seja O próprio lojista Que vende o produto farinheiro Se não se policiar Eu já avisei No último vídeo passado Que vai ser responsabilizado Por aquilo que ele está vendendo Muita coisa vai mudar O ano que vem Por favor Prestem atenção Então só para vocês terem uma ideia Do que é que está acontecendo no mercado Eu tenho uma série de análises aqui Que eu não divulguei antes Não divulguei no último vídeo Até para não colocar como conotação De política Fazer que estava fazendo propaganda Para eleger deputado Esse tipo de coisa Eu segurei essas análises Entendeu? Para mostrar somente Depois das eleições Então eu vou passar isso aqui Para vocês agora O que acontece? Desculpe gente Está um calor danado aqui em Londrina Mais de 30 graus Estou suando Eu gostaria de agradecer O deputado Carlos Eduardo Torres Gomes Que também compartilhou A preocupação Certo? Dessa adulteração Dos suplementos No mercado nacional E o próprio Mandou fazer análises Também em laboratórios Por conta própria Assim como eu fiz Assim como vários consumidores fizeram E assim como vários lojistas sérios Que prezam pela saúde E pela qualidade dos produtos Que vendem para os seus clientes Certo? Então veja bem gente Vamos começar aqui O deputado Carlos Eduardo Torres Gomes Ele mandou analisar na Labtec Mandou fazer esses laudos na Labtec As análises dos produtos Que ele mandou De uma marca Que simplesmente Eu não tenho mais o que falar Aliás Sobre essa marca Que você vê em específico Chama-se Neonutri Eu não vou Depois que eu ler esses laudos aqui Eu não vou mais falar Sobre essa marca Neonutri Não tem mais o que falar Sobre ela Certo? Mas o deputado Carlos Eduardo Torres Gomes Que fez o laudo Na Labtec Está aqui Endereço Praça dos Três Poderes Gabinete 950 Câmara dos Deputados Mandou analisar A Trio Whey Próper No abor Sabor Chocolate E o resultado Foi o seguinte O produto especifica 80% de proteína 80 gramas de proteína Na dose de 100 gramas E 5 gramas De carboidrato Na dose de 100 gramas Eu estou falando Na dose de 100 gramas Porque a Labtec Ela analisa em doses De 100 gramas O resultado Foi que o produto Deu 57.15 De proteína E 30.65 De carboidrato Isso na dose De 100 gramas O deputado Também Mandou analisar A Muscle Whey Próper No 2 Sabor Chocolate O produto especifica 68 gramas De proteína Na dose De 100 gramas E 22 gramas De carboidrato Na dose De 100 gramas O resultado Deu 34.53 De proteína E 51.50 De carboidrato O deputado Também Mandou analisar A Trio Whey Próper O NO2 Também Da Neonuto E o valor especificado Foi que O produto Fala que tem 80% De concentração proteica E 5% De carboidratos E o produto Deu 61% De concentração proteica E 28% De carboidrato Isso na dose De 100 gramas O deputado Carlos Eduardo Torres Gomes Também Mandou analisar 100% Whey Protein Da Neonuto Na dose De 100 gramas O produto Especifica 70 gramas De proteína E 10 gramas De carboidrato O produto Apresentou Um resultado De 55 gramas De proteína E 32 gramas De carboidrato Na dose Na dose De 100 gramas Parabéns De carboidrato De carboidrato De carboidrato De carboidrato Outro detalhe Outro detalhe Que eu gostaria De avisar Para vocês Não é surpresa Que vocês estão sabendo Que eu estou respondendo A vários processos Certo E tem uma outra empresa Que está se beneficiando No mercado Pagando de santinha E de santinha Ela não tem nada Essa empresa Ela se chama Budi Action É Para quem não conhece A Budi Action Ela é fabricada Pela rainha Suplemento A Budi Action Ela adotou A mesma Palhaçada Que a Neonito Mandou todos Os seus representantes Entrarem com ações Contra a minha pessoa Pedindo idealização Para que eu tenha Que viajar O Brasil inteiro Gerando gastos Ou seja A Budi Action Senhores Não é tão santa Assim quanto Aparenta ser E eu estou aqui Para divulgar Os laudos Dos produtos Analisados Que eu já tinha Falado sobre vocês Para que vocês Não sejam enganados Até porque O pessoal da Budi Action Classifica o meu vídeo Como videozinho Então aí vai Para o pessoal Da Budi Action O meu videozinho E eu peço Para que a justiça O ministério público A receita A receita Federal E os órgãos De fiscalização Presta atenção No que eu vou falar aqui Laudo Feito também No Labtec No produto Isolate Definition O produto Especifica 89% De concentração Proteica Ou seja 89 gramas De proteína Na dose De 100 gramas E fala Que tem zero De carbo O resultado Deu 48.18 De proteína E 42.40 De carboidrato Eu sei Que essa Isolate Definition Da Budi Action Ela é uma mistura De whey isolada Com proteína De soja Mas o que vocês me dizem Desse laudo aqui O que vocês tem a responder Sobre esse laudo aqui Abre o olho Anvisa Abre o olho Ministério Público Consumidor Logista Abra o olho Não deixe se enganar Outro produto Também fabricado Pela Buddy Action Ou a Rainha É o tal Do Muscle Lab Exato Senhores O Muscle Lab Que era vendido A preço de banana Nas lojas de suplemento Esse produto Ele informava Que ele tinha 19 gramas 19 gramas De proteína Na dose De 30 gramas Se eu não me engano Isso Na dose de 30 gramas E 7.2 de carbo Na dose de 30 gramas Esse laudo Foi feito Pelo MK Sab A Whey Protein Concentrate Muscle Lab Da Buddy Action Feita pelo MK Sab De lote 26 789 Barra 08 Informava Pelo declarante O fabricante Que tinha 3 gramas De carboidrato E 25 gramas De proteína Esse produto Ele apresentou O resultado De 19 gramas De carboidrato E 7.2 De proteína Buddy Action Mais laudos Feitos pelo deputado Carlos Eduardo Torres Gomes Esses laudos Foram feitos Da X-Way SNC Professional O resultado Foi especificado Pela Labtec E as dosagens São feitas Em 100 gramas Ou seja O produto Especificava 63 gramas De proteína E 5 gramas De carboidrato Na dose De 100 gramas O resultado Foi que O produto Apresentou 48 gramas De proteína bruta E 36 gramas De carboidrato Na dose De 100 gramas Parabéns Aí ao deputado Carlos Eduardo Torres Gomes Pela preocupação E por compartilhar As suas informações Comigo Muito obrigado Um detalhe Essa Whey Ela é fabricada Pela Dynamic Labs E se não me falha A memória O pessoal Da SNC Quando ficou De posse Desse resultado Entrou com ações Na justiça Contra a Dynamic Labs Isso daí Eu vou confirmar E vou passar mais detalhes Para vocês depois Próximo resultado Aqui vai para A Max 100% Whey Concentrate Da Medi Nutrition Também feita Pelo deputado Carlos Eduardo Torres Na Labtec O produto Especificava 70% De proteínas Ou seja 70 gramas De proteína Na dose De 100 gramas E 10 gramas De carboidrato Na dose De 100 gramas O produto Apresentou Um resultado De 39.41 gramas Na dose De 100 gramas E 49.54 de carboidrato Na dose De 100 gramas Ou seja Medi Nutrition Complicado Complicado Medi Nutrition Está aqui O laudo Feito pelo deputado Não foi feito Por mim não Foi feito pelo deputado E está compartilhando Comigo Mais um laudo Feito pelo deputado Carlos Eduardo Torres Gomes É a Whey Rumam Pro Sabor Limão Da Procorks O produto Especificava 83 gramas De proteína Na dose De 100 gramas E 5.3 de carboidrato Na dose De 100 gramas O resultado Apresentou 35 gramas De proteína Na dose De 100 gramas E 51 gramas De carboidrato Procorks O laudo Quem fez Foi o deputado Não fui eu Temos aqui O laudo Do deputado Sobre a Whey Protein Isolate Isofeste MHP Um laudo Aprovado A proteína Apresentava 81 gramas De proteína Na dose De 100 gramas E o resultado Foi que ela Deu 72.49 O produto Apresentava 13 gramas De carboidrato Na dose De 100 gramas E deu Um resultado De 13.49 Então Pelo laudo Do deputado A Whey Protein Apresentou 701 De Deucina De Deucina O mesmo Apresentava É o da Arnold É o da Arnold Nutrition Para que você Para que você Para que você Juiz Justiça É o da Arnold E 3W E 3W Isolada Tem BCA Em pó Também Mandei Este produto Para análise E me mandaram Tritium Pela qualidade É uma empresa Vocês são igual A merda Merda Quanto mais Pede Sabe Aquela merda Que cria casquinha Quanto mais Você mexe Na merda Você levanta Aquela casquinha Nela Sobe aquele mau cheiro Aquele fedor Vocês são merda Pega a gravação Divulga A polícia Vai me prender Eu vou ser preso Estou aqui esperando Eu coloco Minha cara tapa Pode vir Provas Eu falo com provas Não fico jogando Conversa fora não Beleza Para vocês Representantezinhos De merda Que vendem farinha E ficam falando Merda Para a lojista Não estou Generalizando Os representantes Estou falando Dessa corja De vagabundo Que fica falando Mentira Sem prova Vocês estão falando Que eu vou ser preso Que eu estou Estorquindo Pedindo propina Coloca isso Na rede social Manda a polícia Vim aqui me prender Eu estou aqui Estou com a cagada limpa Estou no meu endereço Residencial Estou nos mesmos Locais que vocês Mandam as intimações Para mim Estou aqui Beleza? Gente No próximo vídeo Merda no ventilador 3 O final da série De merda No ventilador Eu vou terminar De jogar Toda essa bosta No ventilador E colocar Todo mundo As claras Do que está acontecendo No mercado De suplementação Beleza? Vou divulgar Também mais resultados De laudos Mais resultados De whey De BCA De glutamina Tem muita coisa Ainda Que você Consumidor Não sabe Abraço Até mais E aí E aí